Olá Brasil, esse é o Jimmy P. Brown II de The Band Deliverance e eu estou assistindo Under Martyrs no YouTube. Sejam todos bem-vindos ao canal Under Martyrs, mais um vídeo chegando pra você. E como eu sempre digo e vou sempre dizer, que alegria é poder levar um pouquinho, um pouquinho do nosso querido Heavy Metal pra você que tanto aprecia esse som e a seus subgêneros também, né? Independente se você curte Thresh, Death, Power e tudo o que é relacionado ao metal. Olha, você que está chegando, é novo aqui e ainda não se inscreveu, olha, agora é a hora. Se inscreve, clica no sininho, temos vídeos aí todo domingo e temos aí um novo quadro também que sai durante a semana. Quando ele sair já vai ser avisado aí pra você poder curtir um pouco mais. Você não pode esquecer, você tem se esquecido de deixar o seu like, então não esquece, ó. Vai, 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 dá o like aí. É importante pra que esse vídeo tenha maior visibilidade e outras pessoas venham conhecer esse estilo tão legal que nós gostamos, tá bem? Olha, nossa página do Facebook, nosso perfil do Instagram está aí, ó. Arroba Undermartes. Entra lá, cara. Curte um e segue o outro. Pessoal, hoje eu quero indicar pra vocês um livraço, tá? Tanto em tamanho, né? Na espessura, mas também esse livro aqui que você já deve estar vendo qual é. As Crônicas de Narnia do autor C.S. Lewis. Esse meu livro aqui é um volume único que contém as Sete Crônicas de Narnia. Muitas vezes as pessoas viram os filmes, né, que foram feitos. Dois pela Disney e outro em outra produtora. Mas não tem a noção da riqueza que é ler esse livro aqui, cara. Esse livro é muito bom. Já li os sete livros, tá? Aqui eles fizeram uma compilação das Sete Crônicas de Narnia. Cara, não deixe de ler, tá bem? Tem aí disponível ainda pra adquirir. Às vezes você encontra aí no estante virtual ou na Amazon, na Livraria Cultura. Cara, é muito bom. Meu filho, né, meu filho mais velho, né, tive que dar esse livro aqui pra ele. De tanto que ele curte o C.S. Lewis e o Narnia. Então, a própria banda Narnia, né, se inspirou, tirou o nome aqui desses livros, né? Desses livros, dessas crônicas. E é muito legal, cara. Esse livro aqui, essa versão que eu tenho, saiu pela Martins Fontes. E que é aquela que tem sempre lançado, né? Não sei se agora, parece que agora outra editora está trazendo. Então, a dica literária são as Crônicas de Narnia de C.S. Lewis. E o vídeo de hoje, mais uma entrevista. Olá, que tal? Eu sou Joel Herrera, sou o baixista e vocalista da banda Machia, de aqui de Venezuela. E, bom, muito agradecido por estar aqui compartilhando com vocês. E aqui estamos vendo também o canal Onders Martins. Saludos, graças. Machia se forma desde o ano 2009, já temos 11 anos de formação. Eu sou o membro fundador e sou o único atualmente que se encontra desde essa feira. Os membros de Machia são David Morillo na guitarra, Ángel Antunes na segunda guitarra, Leonardo Quiroz na bateria e minha pessoa, que sou o baixista e o vocalista, Joel Herrera. E as bandas principais que influenciaram a banda, a Machia, foram Deliverance, Mortification, Tourniquet, também temos bandas seculares como Exodus, Overkill, Metallica, Megadex, Sepultura e, bom, entre outras também que que foram dando essa influência e nós aprendemos muito de elas. Actualmente Machia tem dois CDs, o primeiro foi gravado no 2010, chamado Looser, que é um EP, e o segundo, que já é nosso disco larga duração, no ano 2015, chamado Vomitivo. A parte econômica aqui na Venezuela não está fácil, acho que para ninguém é um segredo, e menos para os músicos. É muito difícil levar hoje em dia, a parte musical, as bandas, o custo dos ensaios, os instrumentos, repostos, viáticos, todo tipo de coisas que toda banda precisa para surgir e desenvolver. Acho que na parte social está bastante complicada, mas creemos que é algo passajero, estamos seguros e confiando em Deus que isto é algo que não vai ser sempre, é algo que estamos passando, de lo qual temos que aprender algo e que pronto as coisas vão mudar. Sim, claro, aqui na Venezuela temos um movimento rock, muitas tendências, heavy, trash, death, black, gótico, de todo um pouco, é bastante variado o movimento, é bastante underground, não é algo muito comum, são poucos as pessoas que se movem em estes gêneros, e isso é o que o faz exótico, isso é o que o faz especial. E, bom, acho que é por o tema de que Venezuela é um país latino, 100%, e, bom, sempre a parte metalera está sempre aí no underground, e acho que nos gusta bastante que este aí, acho que como rockeros somos bastante celosos com isso, nos gusta que o metal se mantenha aí e nunca saiba a lo comercial, sempre estamos cuidando muito essa parte, e, bom, é algo da qual machia se mantenha aí no underground, e é aí onde queremos ir, porque é aí onde há bastante necessidade e se necessita algo de luz em essa escuridade. Muito agradecidos, de verdade, por esta oportunidade, este espaço, recordando e recordando a vocês, que nosso propósito principal é ser luz em as tinieblas, estar aí onde outros não querem estar, onde outros não querem estar, onde outros não querem estar, e levar um mensagem de esperança, um mensagem positivo, a toda essa juventude que se encontra em essa parte metalera, rockera, não somente aqui em Venezuela, mas em todo o mundo, até onde se possa chegar, aí estaremos, levando o mensagem. Nós tratamos de não ser uma banda mais do monte, queremos ser e queremos fazer a diferença com este mensagem evangelístico, cristocêntrico, que temos sentido em nosso coração levar a todas essas pessoas. e nosso único propósito é mostrar o caminho para aqueles jovens que estão neste campo do metal, do rock, onde talvez outros cristianos não têm as ferramentas ou não têm as palavras para poder acercá-se a elas. De isso se trata Machias, de uma banda que rompe esses parâmetros e quer fazer algo diferente do que fazem outras bandas. Mais além de uma vestimenta, mais além de uma imagem, mais além de um estilo musical, somos cristianos. E isso é o que somos, e depois somos metaleros. Ok? Saludos, de verdade, uma vez mais, agradecidos mil por cento por esta oportunidade. E graças por ver este canal, este espaço de Ondermartes. E, de verdade, estamos sempre à ordem aqui em Venezuela. Espero verles pronto por essas tierras queridas de Brasil. E, bem, estamos muito contentos, de verdade. Saludos de parte de toda a banda. Música Momento do Underground Nacional, onde sempre trazemos bandas nacionais. Falando aí do nosso metal, do nosso rock and roll, aqui em terras brasileiras. E hoje eu trago para vocês um CD de 2003 da banda Trino. E é o Oposição. Música Cara, o Trino foi uma banda lá do Espírito Santo. Se eu não me engano, tenho quase certeza. Às vezes eu erro esse meu quase certeza. Tá, gente? De Vila Velha. E lançou esse CD em 2003. Que mescla um hardcore. Sim, cara. Nunca trouxe algo de hardcore. Mas faz um hardcore. Com algumas pitadas de Trash, Stoner. Então fazia um crossover. Não sei. Stoner não. Um crossover que seria bem legal, cara. Não são muito... É muito bom, cara. Letras em português. Esse CD aqui saiu na época aqui pela Sidpoint. Depois teve o relançamento em 2017 pela Alerta Records. O Trino não existe mais, tá bem? É uma banda aí que não está mais na ativa. Porém, esse CD aqui é muito legal. Me lembro que eu peguei na época. Quando ele saiu em 2003. Pesado. Pauleira. Letras fortes também pesadas. Fica aí para você então que não conhecia a sonzeira do Trino. Você que curte o hardcore. Meio crossover. Meio thrash. A dica do Underground Nacional. Trino com oposição. E a dica da semana. Já falei dessa banda aqui. Mas trago para vocês mais um trabalho deles. Que é o Golgotha. Com esse CD aqui de 2016. Return to the Old Path. O Golgotha é uma banda de Black Metal. Lá do Equador. Sim cara. Do Equador. Que faz um som muito legal. Eu gostei demais desse CD. Da capa desse CD. Essa minha versão. Ela saiu pela Visions of God Records. Em 2016. Os caras aqui realmente. É. Fazem aí um som muito bom. Apesar de que. O vocal aqui né. Do Ecletos Kleber. Não ficou tão legal. Quanto os outros trabalhos. Tá gente. Eu prefiro o vocal dele. Nos trabalhos mais antigos. Mas. Você que gosta aí. De um Black Metal. Mais cru. Mais old school. Cara. Tá aqui. Para você poder ouvir. O Golgotha. Com Return to the Old Path. Tem aí para você adquirir ainda. Também. Eu acho que eles deram uma parada. Porque. O Ecletos está com uma banda chamada. Inri. Tá. Então. Ele. Acho que deu uma parada no Golgotha. Não sei. Tem que perguntar isso para ele. Tá bom. Mas. A dica da semana. É o Golgotha. Com Return to the Old Path. Bom pessoal. Estamos chegando ao final. De mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Da nossa entrevista aí. Internacional né. Nosso querido. Joel Herrera. De Venezuela. Foi muito legal. Cara. Gente finíssima. Você viu aí. Pôde. Ouvir um pouquinho. Sobre a realidade lá. Do país dele. Também. Do som. E tudo mais. Tá bem. Você conhece o canal. Ivic Mog Productions. Não acredito. Entra lá cara. Daniel Dutra. Sempre colocando coisas legais. Canal. Bora curtir. Já tá aparecendo o card. Aqui em cima da minha cabeça. Cara. Entra lá. E se inscreve. O canal do meu querido AD. Esses dias fez. Um especial do Scent. Cara. Scent. Bandaça. De Heavy Metal tradicional. Quer adquirir produtos. Camisetas. CDs. Cara. Principalmente das bandas nacionais. A Metal Bible já está em pré-venda. É. A Metal Bible. Não sabe qual é a Metal Bible. Entre lá no canal. Bora curtir. Tem um vídeo especial. Sobre a Metal Bible. Entre aqui ó. XtremeRecords.com.br Adquira CDs. Camisetas. Fale lá com o nosso querido. Casio Antestor. Esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente. Espero que você tenha gostado. Porque eu. Fuuu. Tchau. 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 Tchau.